Já há uns meses de investigação no combate ao crime do jogo ilegal e outras contravenções e crimes associados a essa modalidade, especialmente contra a banda de descaminho, uma vez que as peças possivelmente podem ser produtos desses outros delitos. E a partir dessas investigações, hoje nós refragamos uma operação de cumprimento de mandados de busca nesses locais que eram investigados. Logramos eles encontrarem dois deles, duas máquinas, numa residência. Eles migraram de estabelecimentos comerciais para residências, para furtar-se as nossas ações. Logramos eles encontraram duas senhoras e as máquinas estavam desligadas, não tinha ninguém jogando no momento, todavia foi restou comprovado pela existência de dinheiro e pela conexão na internet. Esses jogos são usados em conexão online. Elas vão responder a princípio pela contravenção do jogo ilegal, sem prejuízo de apurar-se aí, como eu já disse, outros crimes, tais como o contrabando e descaminho, e serão então indiciadas por tais crimes, se restar comprovado, pericialmente, que existem nas máquinas equipamentos de origem estrangeira. O combate a esse tipo de coisa, doutor Duas, tem sido constante através da polícia. São inúmeras as agressões feitas pela DIG Dijal. Qual é a matemática financeira disso aí, para que as pessoas se arrisquem tanto assim? Na verdade, é a obtenção de um lucro presumido, com esse jogo ilegal, através das apostas, e por meio disso elas acreditam que vão obter um valor, a partir de tais apostas, e acabam até mesmo viciando nesses jogos, nesses jogos ilícitos. Música Música